Olá, olá você aqui do Live Basketball BR, chegamos em mais um dia de Free Agents, assim, mais um dia não, primeiro dia de Free Agents, a gente vai fazer o resumo de quem levou a melhor. Tudo bom com você? Primeiro vídeo, né, do seu lado aqui. Ah, craque, né? Os novatos especial hoje pra falar dessa Free Agents, que começou essa última sexta-feira, a gente já teve alguns movimentos interessantes, alguns bons jogadores ainda estão em pauta, ainda estão liberados pra conseguir assinar contrato com qualquer equipe, a gente tá falando de caras como ainda Bogdá Bogdanovic, o próprio Brandon Ingram, que deve permanecer assim nos Pelicans, mas que ainda não acertou, o Fred Serge Barca, que é um cara que provavelmente vai entrar num time que queira brigar por título, mas isso você acompanha sempre no Live Basketball BR nas redes sociais e no nosso site, livebestballbr.com e as redes sociais com o Live BSKT BR, que lá tem sempre uma cobertura muito interessante com todas as notícias da Free Agents. Exato, você então já chega aqui dando o seu like, compartilhando esse vídeo, porque quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Agora, se assim, uma troca que pode pintar, que você falou, John Wall e Russell Westbrook, isso aí tá quase pintando, né? Acho que a gente pode deixar entre parênteses aqui, porque a galera vai ouvir muito a gente falar desses dois nomes. Mas Detroit Pistons acho que foi um dos times que mais movimentou a Free Agents nesse primeiro dia, né? Um time que já pegou Hazel Plumley, já pegou Jalil Ocafor, dois homens grandes, né? Já tinha ido no draft com o Isaiah Stewart, outro cara grande, e Jeremy Grant, né? Um cara que a gente já sabia que ia ganhar muita grana, contrato de três anos, 60 milhões no período, 20 milhas por temporada, que playoffs absurdo que ele fez com o Denver Negley. É, e assim, o Denver podia ter, né? O Denver deu o match, na verdade, na proposta, né? Mas ele falou que preferia ter um espaço de, um pouco mais de protagonismo. Então, por isso, ele vai pra Detroit. Agora, eu acho que tá um pouquinho intrigante, um pouco estranho esse line-up do Detroit, com quatro caras grandes. Kylian Reyes, né? Kylian Reyes. Até tem uma zoeira que o pick-and-roll do Kylian Reyes vai ser com quatro pivôs chegando junto, e ele fazendo sozinho esse papel do pick-and-roll como armador, né? Será que o Blake Griffin não sai daí? Isso a gente vai ver nos próximos capítulos aí, que pode pintar, né? Por quê, né? A gente viu, por exemplo, o Monsters Harrow, que foi eleito sextual da NBA. Belo gancho. E aí você trabalha com você nessa assim, ó, o Monsters Harrow, que liberou um espaço aí no Clippers, talvez a gente possa ver o Blake Griffin voltando pro Clippers, porque para onde foi o nosso queridíssimo, o Monsters Harrow? Los Angeles Lakers, é isso. Pulou o muro. É, então. Pulou o muro, né? Eu sou, eu fiquei que nem o Patrick Barley no Twitter, depois que ele viu, assim, eu disse, o que? Como assim? O que aconteceu e tudo mais? É, o Monsters Harrow, contrato de duas temporadas, né? Uma opção na segunda temporada dele. Vai pros Lakers, um cara que era, identificado com os Clippers, né? Principalmente ganhou o prêmio de melhor sessitome na temporada passada jogando pelos Clippers. Agora vai pros Lakers, os Lakers que já conseguiram, via troca, né? O Dennis Schroeder, né? Tinha mandado o Danny Green, Danny Green pra Oklahoma, agora o Danny Green já tá no Philadelphia 76ers por outras trocas que aconteceram ainda no dia do draft. Então, muitas movimentações que tiveram. E, além do Detroit Pistols, do Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, que a gente falou um pouquinho, a gente tem que falar de um dos movimentos mais legais dessa free agency até agora. Chegada de Facundo Campasso no Denver Nuggets. Lauzano, eu tô muito ansioso pra ver Facundo Campasso, Nicole Jokic, Denver, um dos times que mais tá se reforçando. Já pegou o Ergen Hampton no draft. Sempre com escolhas boas no draft. E agora Campasso. O que que tu espera dele na NBA? Eu acho que o Campasso vai ser aquele cara que vai mais passar a bola na NBA. A gente não vai esperar 10, 15 pontos de média do Campasso na NBA, a gente sabe. Ele, inclusive, vem pra ser, acho que, um dos menores jogadores da liga, né? Em tamanho. Mas o Campasso tem habilidade com a bola, fenomenal. E o que você falou, o pick and roll dele com o... E é showtime. Ele é showtime, né? Ele é um dos líderes de assistência da Europa já há muito tempo. Um cara que evoluiu demais. Ele levou a Argentina à final da Copa do Mundo, né? Ele é baixinho, ele é baixinho, sim. Mas ele não é um marcador ruim. Ele é muito esforçado na marcação. Ele é um cara que, claro, a gente não vai ver, vai ter problemas quando ele trocar de marcações pra marcar um cara da posição 2. Um mismatch dele já era, né? Mas ele é um cara muito esforçado. Um cara que tem muito tempo de bola pra conseguir steals e tudo mais. Foi assim na Europa. Então vamos ver como é que vai ser na NBA com o Devereux. Real Madrid levou pra levar ele... É que tá faltando grana lá pro Real Madrid, né? Tem grana pra caramba, né? Renovações de contrato até agora. Renovações de contrato. Tivemos o contrato máximo assinado, né? Nesse primeiro dia. Deron Fox, 163 milhões por 5 anos. Renovou com o Sacramento Kings. Legal, né? Interessante esse aposto. Cara, eu gosto muito do Deron Fox. Eu acho que ele... Desde a época de Kentucky. Tem tudo pra ser ainda e continuar sendo franchise player. Eu acho que, claro, tem vários problemas do Sacramento Kings, né? Que a gente vê tantos anos que tá batendo na trave pra ir pros clouds e tudo mais. Às vezes uma desorganização na franquia mesmo. Mas o Deron Fox é um cara que tem que estar nesse futuro do Sacramento Kings. Além dele, Joe Harris, né? Joe Harris também. Do Brooklyn Nets que tá querendo pegar o James Harden. Um movimento que pode sair também a qualquer momento, então... O Joe Harris renova, 75 milhões no período, 4 anos. Nets vem pro título, né? São reforços pra vir pro título, né? São reforços pra vir pro título mesmo. A gente fala também de Davis Bertens, né? Também. Davis Bertens. O Letão, chutador, volta pra jogar no Washington Wizards. Então, mais um contrato de 80 milhões, 4 temporadas, contrato bom pro Letão. Foi pago, né? Foi pago. É algo que ia acontecer já, né? E brasileiro, né? Falar em Washington Wizards. Raulzinho Neto. Que gancho, hein, Sassos? Você tá voando, velho. Parabéns, viu? E isso eu me lembrei agora, no meio do vídeo. Raulzinho Neto, Washington Wizards. Exato. Contrato. Ah, foi confirmado já pela agência, né? Do jogador. No Twitter. Nenhum dos... Hoje, Chance Charania, que são os caras que tem que ficar ligados sempre, eles não deram. Mas a agência do Raulzinho já deu a informação do Raulzinho, o brasileiro. Um ano no Washington Wizards. Um ano no Washington. Toda sorte do mundo, nesse time do Washington que tem muitos jovens, que pode ter um Russell Westbrook, quem sabe, né? A gente tá falando aqui. E mais vai ter o brasileiro Raulzinho nesse elenco. Pra gente fechar, acho que um jogador aqui a gente tem que falar. Dwight Howard, hein? Dwight Howard também, né? Sixers. Pintou. Maravilhou uma troca, cancelaram, voltaram. Ele falou que... Eu sou purple and gold, né? Eu sou roxo e dourado mais uma vez. E tudo mais. Depois deletou o tweet. E foi pro Philadelphia. Foi ganhar mais um pouquinho de dinheiro. Imagina, esperamos que com torcida em algum momento da temporada, no Staples Center pulsando, a vaia que vai pegar pro Dwight Howard depois disso. Vai ser incrível. Mas só o primeiro dia de free agency. O último, a gente esqueceu. Danilo Gallinari. Ah, verdade. Danilo Gallinari, o último. É. Realmente ganhou dinheiro, hein? Pua, a Tanta Rocks vem bem, hein? A Tanta Rocks com o Trey Young, com um garrafão muito forte com o Joe Collins, Ken Capelar, Oneco Congo, escolha. Sim, forte. O próprio Danilo Gallinari agora draftado. Então, é um time de muita, muita qualidade o Atlanta Rocks. Lembrando que esse é apenas o primeiro dia de free agency. A última aqui, pra gente fechar, que aconteceu nessa manhã de sábado agora, só assim, ó. O Orlando Magic renova com o Michael Carl Williams de Syracuse. Hein, Syracuse? Grande informação. Gosto, eu gosto dele. Adoro. Grande informação. sim, com o Ricardo de Mungarelli, que não quis participar desse vídeo. Deixar bem claro aqui. Olha, só o dedão de Ricardo de Mungarelli. Mas é isso, esse é o LiveBestelBR. A gente volta nas redes sociais, assim, arroba livebsktbr, pra todo mundo ficar ligado. E aí que estamos nas correrias, certo? Se inscreva no canal, ative as notificações, curta o vídeo. E é isso, não perca nada aqui da cobertura completa da free agency e de tudo mais do Mundo da Bola Laranja no LiveBestelBR. É isso, um beijo a todos e tchau, tchau. E aí